Ainda ele, Neto veio por ali, chegou, e agora vai ser expulso o jogador do Paraná Clube, vai ser expulso porque ele agrediu ali, simplesmente agrediu, Marte agrediu o jogador da equipe do Arapuavana, que é o Marte né, é o Marte número 14, que simplesmente agrediu ali o Neto, e vai ser expulso.